A Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva assinalou, no passado sábado, dia 7 de maio, o centésimo décimo primeiro aniversário do nascimento de José Marmelo e Silva, com a reabertura da Sala Museu José Marmelo e Silva, remodelada pelo professor Francisco Providência. Antes da abertura da Sala, foi apresentado primeiro, na Sala Polivalente o livro sobre poemas da Ilha do Porto Santo de José Marmelo e Silva, da autoria de Fernando de Castro Branco. Esta iniciativa contou com a presença da Vereadora da Câmara Municipal de Espinho, Maria Manuel Cruz. E é com muito gosto que estude presente na cerimónia que celebra o dezcentésimo décimo primeiro aniversário do nascimento do escritor e professor José Marmelo e Silva. Louvo esta iniciativa, por se tratar de uma justa homenagem ao patrono desta biblioteca e uma figura incontornável da cultura da cidade. E quando se avivam memórias, a nossa identidade só tem alegras. O sentimento de pertença sai reforçado e o horizonte torna-se mais nítido, clarificando assim a visão e a estratégia cultural de todos que queremos para escrever. O sentimento de pertença sai reforçado e o horizonte torna-se mais nítido,